Bonito jardim. O que vocês vão ensinar hoje? A gente vai ensinar as notas. Do ré mi fa sol la si? Todas as notas têm sustenido? Não, só as que não terminam com i. Ah, por exemplo, mi não tem sustenido? Não. E si também não tem sustenido? Não. Então explica isso aí no violão como é. Vamos pensar no nome das cordas. Mi, lá, ré, sol, si, mi. Como essa é a mi, então aqui não é sustenido. Então a corda, a primeira casa é o fa. Fá tem aqui no diagrama? Fá, tá certo. Mas como o fa não termina com i, tem sustenido. Então aqui é. Não. Pode tampar o violão. Aqui é o fa sustenido. Não é mais fácil. E aqui é o sol. Ah, tá. Sol sustenido, lá, lá sustenido, si. E como ele não termina com i, aqui é o sol sustenido. E aí é o lá. E aqui é o lá sustenido. E esse jarro aqui, pra que que serve? E quando você conseguir, e quando você conseguir aprender isso, você vai levar um jato de água do além. E se você não conseguir, vai cair uma unha do céu e te apertar. Um grande unha do céu. Um grande unha do céu. Um grande um. Um grande um. Obrigado.